A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e também a multivacinação foi prorrogada até 30 de setembro. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha, iniciada em 8 de agosto, atingiu pouco mais de 35% do público-alvo. O objetivo da campanha é alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% para a vacina poliomielite na faixa etária de 1 a 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados de crianças e adolescentes menores de 15 anos e melhorar as coberturas vacinais, conforme o calendário nacional de vacinação. Eu tenho um convite especial para vocês. Levem seus filhos para as salas de vacinação. São mais de 38 mil espalhadas pelo país.